Pessoal, estamos aqui mais uma semana com a graça de Deus, restacionamento da viúva e aqui é o seu cístero na feira do Paraguai e ele vai falar um pouco da sua mercadoria. Vamos lá. Esses pacotes aqui, esses fardos já são para entregas amanhã, olha. Rui Barbosa, Bahia, Cleitonatã, aqui é a Djavan, o Maranhão. Pode começar. Olha pessoal, olha só. Tudo aqui para entrega, você pode fazer o seu pedido, do jeito que você quiser. Para todo o campo do Brasil, a gente está enviando uma mercadoria muito boa. Um pacote masculino, está em primeiro lugar. Temos a embalagem aqui, temos essa daqui bem popular, bem baratinho, olha. R$4,50, bem baratinho mesmo aí para você, bem baratinho. Muito boa de você vender, viu? A sandália popular que dá para você vender, olha só o quanto do Brasil é essa. A sandália é muito boa mesmo, olha. Vem agora mesmo, faça o seu pedido. A gente está aqui para lá atender, viu? R$4,50, bem baratinho. 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 Aqui está aqui, olha. É uma mercadoria muito boa para você fazer o seu pedido. Pacote com 25 paros. 25 paros, ele é assim. O Brasil é uma mercadoria muito primeira mesmo aqui. Ele está aqui para vocês fazerem sua escolha. Essa daqui é só de surtido, não é mesmo? Aqui, ó, masculino. Aí, ó, o maior filé do mundo aí, ó. Tá expensado aí, né mesmo? Olha, masculino, viu? Toda a numeração, de 34 a 44. Brincadoria muito boa. Temos aqui os pacotes aqui, ó. Pacotes de 25 para o projeto aqui. E temos essa daqui também. Tem aqui o pacote, ó. Da Popular. R$4,50, tá aqui, ó. Essa daqui é masculino. Essa daqui também tem assim, ó. Babyzinha muito boa de vender. Sandália de primeira qualidade. Cala aí. Pode pegar, amiga, seu aí. R$4,50 aqui, ó. R$4,50 aqui, ó. A juvenil, viu? A sandália é muito boa. Que essa aqui, ó. Oi, oi, meus amores. Tudo de boa, gente? Espero muito que sim. Dando continuidade a este vídeo maravilhoso, né? Aqui de Cícero dos Chinelos. Ele trabalha, gente, com essa grande variedade em chinelos. Tem para o infantil, tem para o adulto e também tem para o bebê, certo? O valor de apenas R$4,50, gente. Isso é preço aí para você levar para a sua loja e vender tudo. Quer ganhar dinheiro revendendo chinelos com preço e qualidade direto da fábrica e encontrou o lugar certo aqui com Cícero dos Chinelos. Vocês vão levar custando apenas R$4,50, gente. Qualquer modelinho desses que vocês estão vendo passar no momento, certo? Tem para o masculino, tem para o feminino, tem para o adulto, tem para o infantil e também tem para o bebê. Apenas R$4,50. A entrega deles é garantida para todo o Brasil, viu, gente? Vocês podem comprar que eles vão entregar tudo bem direitinho. E o bom porque tem qualidade, certo? Tem opções na hora de fazer suas compras, variedades. Como ele mostrou para vocês também, a feira que ele fica lá no Paraguai, ali na feira de Caruaru. Para quem está vendo também, pode ir até no endereço dele fazer uma visita. Pode entrar em contato também porque eu vou deixar o WhatsApp de venda aqui no final do vídeo. Lembrando que só essas que vocês vão ver passar agora são as do Brasil. Elas estão na promoção com preço bom de apenas R$6,00. Só elas, as do Brasil, que é de R$6,00. Todas as outras que vocês viram passar, é todas de R$4,50. Só essas, que é do Brasil, que está de R$6,00, tá bom? Vocês entrem em contato aí, correm para adquirir as de vocês, porque está muito bom o preço. O WhatsApp está aqui de Cícero dos Chinelos, é 819-9505-1275. A entrega dele é garantida para todo o Brasil. Vocês podem estar comprando, que com certeza vai chegar tudo bem direitinho. Você quer ganhar dinheiro, está precisando de uma renda extra, encontrou o lugar certo aqui, comprando chinelos de R$4,50, direto da fábrica, com qualidade e preço baixo, tá bom? Na descrição do vídeo, eu vou deixar para vocês o link. Ele tem um canalzinho no YouTube, aqui no YouTube, que ele mostra a mercadoria dele. Sempre ele está mostrando lá para vocês, eu vou deixar o link na descrição, tá bom? E também me segue nas redes sociais, gente, lá no Instagram. Eu estou com dúvidas também todos os dias, ok, gente? Então, não perde mais tempo, entre em contato, faça o seu pedido e garanta já o seu estoque, certo? Ficam todos com Deus, boas compras para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! E aí 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 O que é isso?